Essa ponte é muito, muito foda. Ela é enorme e é foda pra caralho. Essa ponte é muito foda. Olha, esse é o rato da ponte. Olha, vai cá tudo. É o ponte. Deixa o ponte, deixa o ponte. Tá aqui. Aqui é uma cidade também. O que tá fazendo isso? Não dá, não. A gente tem um prédio. Não há qualidade. Nem parece Brasil. Não há qualidade. Não há qualidade. Tem um prédio. Você vai levar pra caralho? Não. Você vai levar pra caralho? Não. Você vai levar pra caralho. São flores Muita gente tem isso. Muita gente tem isso.